Hoje é dia de analisar vídeos da Techzone, tecnologias que ninguém pediu, ninguém nunca vai comprar e ninguém quer, isso é, mano, que desgraça. Robôzinho legal, esse aqui são os 10, 9, 9 melhores brinquedos da próxima geração, isso, põe uma tela aí pra criança ficar assistindo o dia inteiro. Lá vai o robô, mano, isso é a mesma coisa que um aspirador. Chegou o robô, nossa, que legal, você pode fazer tudo que tem num tablet com esse robô, só que ele é um robô, ele é um tablet que anda basicamente, né? Que é a maioria dos robôs hoje em dia. Próximo brinquedo, aranha maluca que segue bloco azul, nossa senhora, que brinquedo irado pra comprar pros seus filhos, apenas 7 milhões de dólares, deve ser mais ou menos isso. Você pode programar ela na câmera HD pra ela seguir bolas azuis ao invés de quadrados azuis. Ó, olhou ou não quer? Não, não quero mais quadrado. Vermelho? Quero, opa, aí sim, hein? Controle de Raspberry Pi, ah, isso aí já deixa ela caro. Raspberry Pi hoje em dia tá custando, porra, quase 500, 600 contos no mercado livre, velho, muito cringe que custar isso no Brasil. Lá fora é 35 dólares, doideira, né? Que é tipo 600 contos de qualquer forma no Brasil, se for converter. Próximo brinquedo, lagarto maluco que gira e cai e depois ele volta, nossa, isso não é um lagarto, isso é uma lagarta, né? Com ele, velho, ele é tipo um carrinho que também gira, ah, os caras fazem parecer muito irado. E daí eles colocam crianças que são iradas, tipo faziam na propaganda do Hot Wheels, tá ligado? Daí tu vê uma criança irada dessa e tu fala, mano, eu quero ser igual a esse menino, ter esse cabelo também. Pra isso eu tenho que ter esse bicho que joga boliche, sozinho. É um carrinho de controle remoto, né? Só que com uma skin diferente. E ele gira, mas não é muito legal esse giro dele. Próximo brinquedo, moto maluca. H, H, D, H6, tem muito H nesse nome, né? Ela gira, ela voa, ela faz drift e ela vira o quê? Um drone! Não acredito! Ah, esse foi maneiro, hein? Moto e drone, eu não sei quando você vai usar essa desgraça... O que é isso? Você tá indo na piscina dos outros pra ver a mulherada de biquíni, que brinquedo horrível! Quando você vai usar o modo moto, você vai colocar tipo um rato em cima dela e sair andando, porque não faz nada, né? O modo drone faz mais sentido, pra ver os outros tomando banho aqui em cima, né? Legal, um brinquedo muito interessante aí, se você for um psicopata! Desmonta o drone também, daí você pode colocar a versão roda... Nossa, um dos piores brinquedos que eu já vi. Dá pra comprar isso hoje em dia? Vamos ver. Eu acho que esse nome é inventado, H, H, D, H6, dá pra comprar. E ele custa no AliExpress apenas, lindos, R$164,00 mais o frete R$78,00. Mano, é muito ruim isso! Será que eu compro pra fazer um vídeo, né? A versão vermelha, tem várias cores diferentes. É um pouco mais caro, claro, né? Tem uma que vem com relógio. Como é que isso tudo custa R$200,00 só, velho? Eu não tô entendendo. Será que eu compro? Se esse vídeo tiver 500 mil visualizações, eu compro. Não vai ter, velho. Tenho certeza absoluta. Robô, mais um robô aí. Gunker. O robô que não faz absolutamente nada. Ô, calma aí, calma aí, que ele tem espada. Ah, é pra lutar contra os seus amigos. Porra, maneiro isso, hein? Ô, eu tinha uns robôs desses quando eu era pequeno, que era um carro. Que ele tinha uma corda que você ligava... Mano, qual era o nome dessa parada? Mano, os carros assim que tu ligava uma corda um no outro e eles ficavam girando até se trombar e explodir, tá ligado? Bicho, eu tô procurando aqui, eu perguntei pro chat GPT, ele não soube falar. Qual era o nome dessa porra que eu tô pensando, velho? Era tipo uma Beyblade mesmo que tu ligava um no outro. Enfim, se alguém lembrar, deixa nos comentários. Pelo amor de Deus, agora eu tô com isso na cabeça. Mas esse robô é parecido com isso, ele batalha. Deve ser muito difícil controlar, né? Ah, tá, se ele tomar uma espadada, ele pisca a luz, falando, ah, você tomou o golpe aqui, deve ser bem chato a luta deles. Porque olhando assim, dinamicamente, parece interessante. Isso aqui é uma animação 3D, tá? Mas quando a gente vai... Ó, combate de alta velocidade. Uma vez que um liga no outro, meio que eles não soltam mais, né? Eles ficam ali, tipo, tentando se mexer. Bem cringe. Próximo brinquedo, cereal. Não, é um camaleão, mano. Você tá lá comendo cereal, ele vai lá e empurra a sua colher. E daí os caras que tão te zoando... Nossa, mano, é muito frutigera aérea esse camarão, não. Camaleão, eu gostei dele. Custa apenas 300 pila. E a única coisa que ele faz é andar, controlado por controle remoto, e solta a língua dele, né? Carro! Ah, tá, eu achei que era um ser humano de verdade em cima dele pilotando, mas não. É só um brinquedo mesmo, que é um carro antigo. Esse foi o pior que apareceu até agora. Como que isso é tecnológico? Teczone, o que aconteceu com vocês, mano? Tá, esse aqui parece de nova geração. É o Hot Wheels melhorado. Meu Deus, o que é isso, mano? É do Power Rangers? Power Treads? Ah, daí você pode criar sua pista e tipo... É mesmo Hot Wheels assim, né? Tem que comprar a pista. Obviamente que ele caiba direitinho, mas dá pra fazer com caixa de papelão também, se tu não tiver dinheiro. E ele tem... Mano, o quê? Ele tem um com o pé também, velho. Vira meio cachorro. E o último brinquedo? Isso é só um carro, que tem roda de espuma muito ruim, velho. É pra acordar sua avó? Coitada da véia. Olha isso, veio no piano. Tá, tem a roda de espuma. Ah, legalzinho até, né? Mas meio cringe. Vamos ver tecnologias agora pra adultos. 10 invenções que vão mudar sua vida e explodir sua mente. Pascule a primeira. É uma mochila? Pra quem luta boxe, você coloca sua luva de boxe. Que é isso? Você fechou? E aí? Eu não entendi o que tem de diferente. É uma mochila, né? Ah, ela solta um peido pra deixar tudo com cheiro de peido, né? Daí depois solta a luz ultravioleta pra dar uma queimadinha nas suas roupas e é isso. Mano, cringe, hein? Não precisava. Não deve funcionar. Dá pra comprar esse negócio? Pascule, né? Parece o professor Pasquale. Né? Paxule, não é Pascule, mano? Porque eles não tinham como ir contra o professor Pasquale. Ele é muito mais famoso. Ó, Paxule eu coloquei e ele ainda me indica. Você quis dizer Pasquale? Não, eu quis dizer Paxule mesmo. Apenas 150 dólares. Ah, interessante. O que é isso aqui? Da Ferrari? Rebirth. O que seria isso que eu não entendi? Calma, uma máquina que você entra dentro pelo jeito. Oi? Calma. Eu ainda não compreendi. Tá enchendo de água. Ah, a pessoa corre dentro da água. Mano do céu, que bagulho idiota pra tirar dinheiro de otário. Waterwalker. Tá me escrevendo aqui. Waterwalker e spa. Como que isso é um spa? Daí a tiazinha tá... Ah, tá. Eu consigo pensar tipo assim. Pra quem tem problema no joelho. Mas tipo, inventaram um bagulho chamado piscina, né? E isso aqui tá perto da piscina, porque deve usar água da própria piscina. Pra quem tem problema de joelho, talvez fazer exercício dentro da água deve dar uma boa amenizada. Pensando agora. Smart shoe. Sempre bom um sapato aí que faz o quê? Como que ele é smart, esse shoe aí? O que ele faz de diferente que um sapato normal não faz? Primeiro, ele é feio pra caceta. Ah, ele se auto-amarra. Ah, mano. Na moral, quanto tempo você perde na sua vida amarrando o cadarço? Muito menos do que abrindo seu celular e falando pra ele se auto-amar. Ó, cara do idiota, velho. Ah, ele vê o quanto tempo você andou, que seu celular já faz também, né? Ele carrega seu celular. Muito idiota. Tinha que ser de sete anos atrás isso. Tudo que era tecnologia era meio... Uau, isso aqui vai ser revolucionário. O pessoal colocava dinheiro nessas tecnologias idiotas. Trego. Uma bicicleta que faz o quê? Na verdade é um triciclo. Ela... Nada. Ela faz a mesma coisa que um triciclo normal. Ela leva... Será que os caras tão capitalizando na ideia de triciclo? Foi isso que eu entendi mesmo. É uma bicicleta que tem três rodas, mano. Você nunca viu isso na vida. Ah, daí depois ele vira um carrinho de mão que você carrega. Nossa, na moral, velho. Em vez de eu simplesmente tirar a cerveja e colocar aqui do lado e a gente tomar... Não, eu vou tirar o meu carrinho e empurrar ele 15 centímetros pra chegar mais próximo. É isso que você vai fazer? Nossa senhora, velho. Magulho idiota. Ninguém nunca comprou isso. Scorkle. O que faz um Scorkle? Isso pareceu uma boa thumb pro meu vídeo, né, velho? A bunda da mulher. Calma, calma, calma. Vamos ver o que ele faz. Para de... Mano, para... Para de olhar pra esse lugar aí que você tá olhando. Vamos ver a grande tecnologia Scorkle. Isso aqui se chama galão de oxigênio pequeno pra mergulho, tá? E já existe há muito tempo. Galão portátil. Inclusive, a maioria dos mergulhadores profissionais andam com um desse pra casa de Merlin lá embaixo. Ele puja e... Tá de boa. Ele tem ali 10 minutos de oxigênio. Godwell. O que é esse God... Calma, que eu não entendi. É um som? Tá, ele pode um juntar no outro com o imã, mas eu não entendi o que faz ainda. O pessoal ali vendo, falando, ah, não, isso aqui vai ser revolucionário. Pra fazer o que exatamente, que eu não entendi? É caixa de som? Ah, e vem com um negocinho pra você prender na mala ainda e passear. Eu acho que é uma caixa de som, eu diria, tá? Bom, acabou a propaganda e eu ainda não entendi. Ah, speakers. É isso aí, velho. Beast Grip. Que que é isso? É um negócio pra fazer câmera de celular. Meu Deus. Ah, até parece útil esse negócio, sinceramente. Negócio pra melhorar o jeito que você segura na câmera ou no celular e tal. Consigo ver utilidades pra essa parada. Parabéns, vocês inventaram um apetrecho de plástico útil. Primeiro desse vídeo, tá? Próximo. Cosmo Connected. Isso aqui tem uma carinha que não foi pra frente. Por quê? O que que ele faz? O cara tá lá andando de moto, igual um idiota, fazendo barulhão. Cosmo Connected, daí o capacete dele começa a piscar. Ah, não acredito, velho. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. É uma luz de freio. De ré. É uma luz que fica... Em vez de ficar na traseira da moto, fica na sua cabeça. Eu tô sem palavras pra isso. Calma aí, fica no seu capacete. Mano do céu. Nossa, que bagulho idiota. A moto já vem com isso. Por lei, mano. É obrigatório. É óbvio que você olha assim e ela tá piscando. Você sabe que tá freando, né? E aí você pode passar de um moto crazy pro outro. Olha lá. Freou. Mano, a luz do freio da moto é bem mais forte do que essa. Que bagulho idiota. Como que isso vai salvar a sua vida? Ah, tá. Se acontecer alguma parada... Ôê, amigão. Tudo bom? Quase que você bate aqui na minha moto, viu? Incidente detectado. Daí ele já liga pro alerta. E se você simplesmente tirar o capacete e jogar, ele vai achar que é um incidente? Não sei. Enfim, próxima coisa. Bic. É um peixe. Você coloca na água. É uma câmera? Deve ser uma câmera, né? Senão não tem porquê. Tá, é uma câmera. Ah, legalzinho até pra levar pra mergulhar na água do mar. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa parada não funciona na água do mar. Quer ver, mano? Os caras tão testando em piscina. Bic. Vamos ver se dá pra comprar já esse negócio. É de sete anos atrás. Tá, aí o site demora pra cacete pra carregar. Loja. Vamos na loja aqui. Robo C. Taubal. Só tem um produto. Taubal. Mais de cem patentes. Tecnologia de ponta aí. Só vende um bagulho, né? É. Simplesmente não dá pra comprar. Jabi. Mais um que tem um nome horrível. Jabi. O que é isso? É pra dar soco nos amigos? Tem um negócio de boxe ali atrás, hein? Nossa, não tô acreditando. Esse cara... Ah, olha o tanto de gente. Nossa senhora, velho. É aquela luva que você faz assim e ela sai, pum, do perna longa, tá ligado? Eu não acredito que tem um, dois, três, quatro, cinco, nove pessoas contratadas pra fazer uma idiotice dessa. Sério. Nossa, eu espero muito que todos estejam falidos hoje em dia. Porque, na moral, perdeu tempo fazendo. O que é isso? Ah, é um brinquedo de... Nossa, mas isso deve machucar, na moral. Tem que ter o capacete, né? Vamos ver aqui. Jabi Connected Boxing Toy. Não foi pra frente, né? Nossa, pior que os caras conseguiram aqui, né? 42 mil euros. Puta bagulho idiota. Outras épocas. Com certeza. Garagens insanas pra você colocar sua Lamborghini aí ou seu Ford Ka, no caso, que é mais provável no Brasil. Por favor, vá para a esquerda. Como que um carro vai pra esquerda? Tá, daí o cara sai, o bagulho abre aqui embaixo. E o carro... E o carro é levado por um elevador. Nossa, realmente muito tecnológico o elevador. Nunca tinha visto falar. Elevador de carro. Pô, tem um shopping aqui que desde que eu nasci já existe isso. Vamos lá. Chegou no aeroporto V-Charge. O que faz isso, hein? Você clicou ali. Ele vai sozinho pro estacionamento? Vai sozinho. Já sabemos que isso não deu certo, né? Seis anos atrás, era a febre dos carros que se dirigiam sozinho. O ápice do sonho da tecnologia que nunca vingou, mano. E provavelmente, talvez, nunca vá. Porque enquanto não tiver 100% de certeza, ou pelo menos 99% de certeza que esse bicho não vai causar acidente sozinho. Não vai parar no meio da rua. Não vai atropelar alguém sem querer. Não tem como usar. Então, tipo... Assim, a eficiência humana, apesar de não eficiente, ainda é maior do que o do robô. Pelo menos não no Brasil. Eu sei que tem lugar da China que já tem o táxi que você pede. Ele tá só... Mas, tipo, tem poucos. Ele é meio meme, assim. Serva. O que que é isso? Também, táxi que dirige sozinho? Não. É sobre estacionamentos, esse vídeo. Vem aqui um negócio. Tipo, uma empilhadeira. Pega o seu carro, levanta. E leva pra onde, mano? E você lá. Nem sabe o que tá acontecendo com o seu carro. Lá vai. Lá vai, serva. Será que ele consegue fazer? Ó, levou. Não mostrou ele levantando o carro. Só levando. Daí ele vai e estaciona... Nossa, mano. Cara, sinceramente. Quantos anos do salário de um wallet você teria que gastar pra comprar uma porra dessa, tá ligado? Que vai dar problema, então não vale a pena simplesmente. É melhor um ser humano. Adlink, o que que faz isso? Ele vê o tamanho do seu carro, vê a placa. Daí, beleza. Você deixou o carro aí. Ele foi, nossa senhora, pra um monte de andame. Tá, isso no Japão já existe há bastante tempo, né? Aqueles elevadores rotatórios que você estaciona o carro e ele meio que vai... Estacionamento vertical, né? Mais um estacionamento vertical. Por que que os caras ficam fazendo tecnologia que já existe? O que que tem demais nisso, velho? É isso, estacionamento vertical. Parabéns. RickVision. O que que esses caras querem fazer de diferente? De novo, a mesma ideia, né? O carro para em cima e ele leva o carro pra vaga. Não é mais fácil o motorista dirigir o carro. É conveniência, né? Conveniência de o seu carro ser levado, mas nossa senhora. Gazebox. O que que faz isso? É uma garagem que abre automaticamente. Vamos ver. A mulher vai aí parar na garagem. Parou aí o Mercedinhos dela. Fechou. Legal, parece uma... É, parece que tu não tem dinheiro pra construir uma garagem acoplada na sua casa. Isso é bom. Mas daí você não tem dinheiro pra comprar uma parada dessa também, né? Estacionamento que sai do chão. Ideal Park. Ele levanta. Também isso aí já existe bastante, né? Você chega aí na sua casa de rico, coloca o seu carro de rico e ele vai pra baixo do chão. Se isso der o problema, você não consegue tirar o carro. Simplesmente. Só tem Mercedes aqui, mano. Acho que ela tem alguma coisa com isso, hein? Cartente. Vamos ver. Eu não entendi até agora o que que é. Nossa senhora, mano. Na moral. Pra quê? É um guarda-chuva de carro. Põe uma capa no carro, velho. Aí você corta aqui. Por que que você vai cortar isso? Deixa a temperatura um pouco menor. O que que é? Também mais um que coloca o seu carro no chão. Que bom. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e não ficado triste com essas tecnologias aí que, graças a Deus, nunca vão existir. E até mais. Tchau.